Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui mais um vídeo do Mega Curioso que é o Leon do Coisa de Nerd apertou a mão de Kim Jong-un, será que já? Então antes de começar já desce aí, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas Deixa aquele like agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Mega Curioso apresenta de Leon Martins a Kim Jong-un, a teoria dos 6 graus de separação Bora lá Depois de Whindersson Nunes a Albert Einstein e Felipe Neto a Hitler Chegou a hora do terceiro desafio da nossa série dos 6 graus de separação E vários comentários pediram para a gente usar o Leon do Coisa de Nerd Vamos tentar ligar ele em 6 apertos de mão ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un Vamos lá Vamos lá Kim Jong-un, líder e ditador da Coreia do Norte desde 2011 e sempre cercado de muitas polêmicas Em 2013 o líder teve um encontro muito peculiar com o ex-jogador de basquete Dennis Rodman Ok Dennis Rodman, ex-jogador profissional da NBA, jogou em diversos times Inclusive entre 1995 e 1998 no famoso Chicago Bulls Junto com o seu companheiro não menos famoso Michael Jordan Boa, Michael Jordan Ah, muito bom Adoro aquele filme Uou, que da hora Michael Jackson Grande músico, compositor e dançarino Que na década de 1990 teve um breve relacionamento amoroso com a apresentadora brasileira Xuxa Sério? A apresentadora e rainha dos baixinhos é uma das maiores personalidades do Brasil na TV e agora no YouTube Caramba Que em 2017 participou de um vídeo no canal Coisa de Nerd com o Lúcio e Leão O YouTuber que está a apenas 4 pessoas do líder e ditador Kim Jong-un Mano, que da hora O seguimos de novo e dessa vez com uma pessoa a menos Estamos ficando bons nisso, hein Né? Sério, deixem um like aqui pra gente e nos digam qual o próximo YouTube que vocês gostariam de ver por aqui E nosso concurso dos tips de pelúcia continua O vencedor e a última pergunta estão aqui embaixo na descrição Até a próxima Muito legal E o mais legal porque pra poder chegar do Leon ao Kim Jong-un Ele teve que passar pelo Michael Jordan e pelo Michael Jackson Mano, que da hora Muito legal E é muito louco você ver que alguma pessoa aleatória pode ter algum tipo de relação assim Já teve algum tipo de ligação com alguém totalmente nada a ver, tá ligado? Essa teoria dos 6 graus de aproximação Nossa, é muito legal isso E agora eu fico curioso pra poder ver o do Felipe Neto e Hitler E do Albert Einstein e o Whindersson Nunes Que eu não vi esses vídeos ainda Mas e aí, o que vocês acharam dessa teoria? Me fala aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam E se vocês querem mais vídeos do Mega Curioso Deixa o like pra eu saber E também comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista Se você gostou, se inscreve aí embaixo Eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau